Galera, o último episódio rolou uma polêmica violenta, tá ligado? Porque nós fizemos um carro de 3.077 cavalos e tomou benga pra um Dodge Charger mais antigo, né? Pai é pai, né, Oliver? Pai é pai, por favor. A pai. Então, assim, lembrando, o Oliver tá aqui com nós, né? Agora, sapiando na oficina. Manda um salve pra rapaziada aí, ó. Salve, rapaziada. Tudo bom com vocês? Feliz dia das mães aí, hein? Já deu um feliz dia das mães pra sua mãe? Pois é, faz favor, viu? Muito importante. Sabe o que eu tô pensando em fazer? Tocar fogo nele? Tocar fogo, mas sem motor, tá ligado? Ah, tá. Entendeu? É, a galera falou que eu mexi na relação errada, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma encurtada a mais na relação. Você sabe que mexer em relação é dor de cabeça. É, dor de cabeça. Mexer em relação é um bagulho é doido, meu parceiro. Mas é o que tá tendo pra hoje. Vou mexer na relação. Relação mexida, eu vou ter que fazer no Dina, de novo. E vou tentar ir mais uma vez com ele. Se ele perder, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou picar fogo nele. Junta tudo e joga fora. Junta tudo e joga fora. Só o motor que não. O motor eu não vou juntar. Vou colocar em outro. Ó. Ó. Continua com 3.077, 353 quilos de torque. Nossa senhora. É torque, hein, mano? Tá doido? 3.500 milton metros. Ó. Bacana. Agora que essa relação, a primeira tá saindo a 90. Vamos lá. É a última tentativa dele. Se tiver ruim, meu parceiro. É fogo. Não tem necessidade isso. Galera, antes de eu entrar aqui no arrancadão, quero avisar pra vocês uma coisa. Todo mundo tá perguntando aí. Nossa, mas cadê o GTA Rollerplay? Cadê o GTA RP? Pois é. O Oliver, pra quem não sabe, ele é o dono da Impact RP. Ele tá fazendo um Rollerplay muito maneiro. Onde ele tá postando os jogos, os vídeos, lá no novo canal que ele tem. Vou tá deixando aqui na descrição. Você pausa o vídeo rapidinho. Vai lá, se inscreve. Volta pra cá, pra daqui a pouco, sei lá, assistir as outras coisas. Beleza? Não é não, Oliver? Muita gente tá pedindo pra eu lançar as partes ali de como vai ser. E tem muita novidade aí, pessoal. Então, faça um favor pra gente. Vai lá, segue. Fala que veio pelo Microsoft, que eu vou tá olhando e vou postar lá no Insta. Vamos tentar bater mil seguidores lá o mais rápido possível. Bacana? Vamos que vamos, então. Partiu. Um quarto de milha. Eu vou direto pro campeonato. Meu Deus. É, brabo e ruim. Brabo e ruim. E cadê o Dodge? Esse Dodge é o Dodge 77 que tá dando ruim. Nossa, tem um slang de drag aqui, né? Meu Deus. Eu tô achando que a coisa vai ficar séria pro meu lado. Vamos lá. Ó, F-250? Tá de sacanagem. Deve tá chunado até o talo. Esse carro é bom, filho. Ó, 7 mil. O que é isso, cara? Eu tô falando com você, mano. Esse carro é bom, filho. O cara simplesmente foi embora e eu tomei pra dentro. Mesmo se eu diminuir a relação, mano, o cara pega 397, velho. Acho que é a cor. Confia. Bota o susão aí. Tá precisando madurar, né, mano? É, mano. Tá muito... Tá verde aí, né? Tá verde aí, velho. E lá vamos nós de novo, meu pai Celeste. Essa terceira eu vou dar uma alongada. Alonga a primeira também, ô, Maicon. Não tá dando. Ela não tanca a sua alongada na primeira. Não vai? Não vai. É meio que já um teste que eu tô fazendo aqui. Poxa, mano. O carro fica tomando pau, velho. Ai, que belíssimo. Vai lá ele, meu beijo. Vai ele, meu beijo. Nossa, mano. Eu vou pegar um Mustang de drag, velho. Tá de saco. Olha aquilo ali, velho. Meu... Nossa Senhora. Meu pai Celeste. Vou arrancar esse aerofólio fora. Vai ver. Essa vai ser a minha melhor carizinha. Rodou. Ô fila da... O que aconteceu com esse carro, mano? Ô meu Deus do céu. Qual é, amigo? Você tá nervoso, é? Eu joguei a terceira e ele não segurou a onda, não, mano. Uai, cara. Ah, para. Se isso fosse na vida real, você tava feliz ainda à toa. O quê? O que aconteceu com os carros aí de lado, de potência? Poxa, velho. Que que aconteceu, não? Esse carro tem probleminha. É, ele não tá muito afim de mim, não, mano. Foi na terceira? Foi na terceira. Como vou diminuir um pouco, mas eu toque. Eu acho que de quarta ele não cata, né? É possível. Não, não, não. Vamos lá. Tem dinheiro? Foi, amigo. Foi, amigo. Eu acho que não utiliza. Eu tenho que segurar a onda daquela grana. Não, mas para para analisar. Se eu arrancar o motor daquele carro ali, ele vale no mínimo, no mínimo, 100 mil. Não é possível. Ah, filho. Então tá ligado, né? Já vamos arrancar fora. Vou arrancar fora aquele motor. Pera aí, vamos lá. Nossa, é o que eu tomei pau de primo. É o Daytona. Eu não vou nem olhar para ele, velho. Bora. Ah, já tá ligado. Bota o bração para fora e... Ah. Não pego nem se eu quiser, filho. Olha só. Com ele não dá para brincar, mano. Dodge Charging 777. Eu acho que é nas trocas de marcha ali, ô, Michael. Será que não? Mano, é porque o carro está catando pneu, então você não vê o giro. Vai... E vai, tá ligado? O que que eu vou fazer? Alívio de presa, tira a porta, tira tudo do carro. Não, como você é burro, isso aí que você disse é tudo burrice. Mas aí ele vai para tirar mais, tá ligado? Então coloca o saco de cimento no porta-mala. Tira esse ele fora ali. Não, eu vou tirar ele fora. O que é isso, cara? Vou. Calma, moreno. Nada, vou tirar tudo esse fila da azul. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou te arrancar aqui. Boa, aí ó, deu uma ideia boa. Vai sem óleo, cara. É, o óleo é o principal, né, mano? Pera aí, deixa eu tirar esse cardan daqui. Caramba, esses carros ficam bonitos aí. Ficou, não ficou, mano? Poxa, eu tinha feito o carro com todo carinho do mundo para o carro ficar fazendo essas sacanagem comigo, mano. Ó, biturbo, mano, o bagulho. Tomando pau para um Daytona daqui, né? Tá ligado? Beleza. Pera aí, deixa eu arrancar isso aqui também. Quero remover ele inteiro. Não dá, mano. O carro, você vê que o carro... Se fosse um carro para, sei lá, track day, bacana. Mas não é um carro para track day. É um carro para arrancada que eu preciso. É, Mark, hoje vai sair um spoiler lá do... No Insta lá. Vou te marcar lá. Tá. Vai sair nossos dois veículos. Vou tentar fazer igual. Show. Vamos ver quanto que ele está valendo. 107 mil. Falei que ele ainda valeu alguma coisa? Vou vender. Cento e quanto? 107 mil. Vendi essa boçanha. E estou com o motor ali, pão, de 3 mil cavalos. Ponto um Fusca, taco nele. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Vamos ver aqui no carro velho aqui, pô. Que boçanha, viu, rapaziada? Estou chateado com isso aqui, sério. Atrapalhou a minha série. Podia simplesmente só ter ganhado. Tá ligado? Mas não. O bicho não vai de jeito nenhum. Você não deixou com a arrumadura em seco? É. Boa aí. É isso. Mustang. Deixa eu ver qual Mustang é esse. É o GT Fastback. 5 mil só. Ele não cabe aquele... 217 cavalos. Não, não vou mexer com ele ainda não. Eclipse. Não, não rola. Tem que ser um carro que vai dar uma aparência agressiva. Bota medo nos oponentes, né? Ui, o que é isso? MC Laren. É MC Laren, cara. É, não faz estilo... Não faz meu estilo, né? Não faz estilo. Tá de quê? De V8? Não faz meu estilo. Ó, tem um boss aqui. Tem um boss. 305 cavalos. O motor eu já tenho. Mas é o Paraguai ainda. Ó! Nossa. Um Daytona. Só que não é o Daytona do Paraguai. Não é o original. Se fosse o original, é levável. Isso aí é... É mágica. É discriminação, hein? Ah, mano, eu gosto de fazer o original, entendeu? É que eu sou do beat, né, meu? Ah... Agora tudo faz sentido? Agora tudo faz sentido. Ui! Oi! Você tá de sacanagem que você é uma F40. Caceta. É Xing Ling? Tá de V12. F50, quer dizer. É de V12. Interessante, hein? Interessante. Nossa, ela tá abandonada. Quem faz isso com o F50, mano? Sem consciência. Pô, eu tô pensando sinceramente em levar esse Pocotol, viado. Quase peguei um desse pra mim, ô, Mike. Só não gostei do banco. Ah, você não curtiu o banco? É, não aprovou. Não aprovou, né? É igual o cara comprando a Ferrari, ela só não gostou do porta-copo, né? Ah, não comprei porque eu não gostei do porta-copo, tá ligado? Pesado. Oi! O que é isso? Oi! Tudo bom com você? Hum... É um boni shake. V8,2 carburador. V8,2 carburador. Só que o meu ia plantar um biturbo aqui. Ah, bagaceira! Deixa eu ver quanto que tá valendo. 5,500. Por desencargo de consciência, Eu tirei duas fotos aqui e vou levar ele pra casa. Se... Se eu não achar nada no leilão, vai ser ele, tá? Eu tenho que comprar um carro matador de aluguel. Vamos lá no leilão de carros. Opa! Onde é que você tá? Tá quebrado, né? É um Mustang da Nasca. 510 cavalos. Botar um motor de Dodge aqui, fica bom. Bem louco! Tá, e uma máquina que eu vou tacar em um V8, hein? Hum? Não faz seu tipo. Não faz meu tipo, mas... Poxa! Mas quem me dera. Mas quem me dera. 556 cavalos de 6 canetas. Imagina com um motor de 3 mil. Nossa. Hã? Será que ele aguenta? Ah, rapaz, se não aguentar nada, é que um parafuso de titânio resolva. A cada acelerada que ele entorta, tá ligado? Já se... Mano. Qual o valor dele? 300 reais. Você já viu um Supra de arrancada? Eu nunca vi um Supra de arrancada. Nunca vi. Vai ser o Supra, rapaziada. Vou tacar ali um V8 nesse Supra. Meu Deus do céu. Iniciar a leilão. Quando pique? Tá ali preestimado. 50 mil. Nossa, eu ainda vou gastar nesse U, mano. Eu acho que eu não botei dinheiro. Assim, só ressaltando. Tinha que sair pelo menos por uns 30. Olha o Fuzete ali dando lança na minha frente, fila da penória. Olha lá, é o Fuzete, viado. Enzo Fuzete, olha lá. Ele é meu. Ele é meu. Pô, tem vergonha. Tem vergonha tirando meu rolê. Olha lá. Pô, Fuzete, vai ser meu, mano. Olha, tinha que sair no preço. 1.800 a mais. Mas tá bom. Oficina. Agora temos dois carros velhos. Tá ligado? Eu vou fazer um bagulho diferente que eu nunca fiz ainda. Nunca fiz isso. Eu vou deixar vocês escolherem qual dos dois a gente vai. Se a gente vai com o Supra ou se a gente vai com o Bonichey. Quem comentar primeiro, deixa os caras dar like, tá, gente? Deixa o joinha. Ou comenta junto também, tá? Comenta, Supra. O outro comenta, Bonichey. O comentário que tiver mais like ou mais comentários vai ser o carro próximo. Beleza? Então eu vou deixar vocês decidirem qual é. Vou mostrar pra vocês aqui de novo o estado deles. Esse aqui, com seis caneco biturbo. Tá saindo a 566 cavalos. esse aqui de V8. Tá saindo o 459. Eu acho que o que vai tancar mais o V8 tem capu pra caramba pra isso é o Supra. Tenho quase certeza. O que vocês acham? Hot Wheels ou Supra? Vocês decidem. Beleza? Lembrando vocês que tá aparecendo aí o canal do Oliver na bolinha final. Se inscreve lá. Vamos tentar bater mil inscritos lá. Se bater mil inscritos lá eu vou fazer um especial de um vídeo muito da hora com vocês aqui. Beleza? Tamo junto. Valeu!